E vamos saber como que tá a preparação do Goiás pra esse clássico? Antônio Lupe chega ao vivo! Alô, Lupe! Boa tarde, meu ídolo! Boa tarde, Arthur! Um abraço a você e a todos que acompanham o Serra Dourada Esportes. O Goiás está empolgado pela vitória que conseguiu na última rodada do Campeonato Brasileiro, jogando também na Serrinha, venceu um outro atlético, o Paranaense, por dois a um resultado, que tirou o Esmeraldino da zona do rebaixamento. Só que amanhã a história é outra. É Copa do Brasil, é clássico contra o Atlético e hoje cedo, o técnico Jair Ventura encerrou a preparação em uma atividade que aconteceu no CT do Verdão. Aos poucos, o Jair Ventura vai ganhando opções para escalar a equipe. O único desfalque deve ser o Apodi, que ainda segue fazendo um trabalho de fortalecimento muscular e não deve ser relacionado para o jogo de amanhã, jogo da volta. Lembrando que na primeira partida no estádio Antônio Ascioli, 0x0 e um apoio será fundamental por parte do torcedor. Os ingressos já se esgotaram para a partida na Serrinha. E uma outra polêmica que o torcedor do Goiás ficou um pouco chateado foi com o erro que aconteceu na grafia do escudo do novo uniforme, que foi lançado antes da partida contra o Atlético Paranaense. Com isso, as vendas foram suspensas e a diretoria pediu desculpas ao torcedor por conta desse erro no escudo no novo uniforme, Arthur. Muito obrigado, Antônio Lupe. Coloca de novo, por favor, o escudo. Só para a gente conferir. É um erro muito pequeno, Marcelo Borges. É só o traço que falta entre o 4 e o 1. Só que isso deu nota, isso deu vídeo e deu um alvoroço. Acho que a galera lá estava com um tempo, hein? Não, mas não pode acontecer. É um detalhe que pode passar despercebido, mas no time da grandeza do Goiás não pode acontecer, Arthur. Que me perdoe quem confeccionou esse material esportivo para o Goiás, mas o Goiás é o maior do centro-oeste, né, cara? Tem que cuidar bem. Olha que o Goiás já vestiu marcas importantes no cenário nacional. Hoje valoriza o nosso mercado e, infelizmente, deixaram a desejar demais nesse lançamento dessa camisa.